Música E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, apesar de eu estar com uma gripe danada Eu vim aqui gravar logo cedo pra vocês A Supercell, o Clash Royale Lançou aí um desafio Desafio da bola de fogo Então eu quis fazer diferente, cara Não vou trazer aí simplesmente ganhando o desafio Com o meu deck e tal Vou fazer diferente, eu quero um negócio diferente Desafiador, então Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no desafio Eu já cliquei pra entrar nele E deixei na tela onde você escolhe o deck Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar o deck aleatório Então Clash Royale vai escolher Meu deck e eu vou jogar Que se dane, o deck que aparecer Eu vou jogar e aí eu quero só ver Mano, eu quero só ver O que vai acontecer, bom, vamos lá Vamos jogar e vamos ver o que vai rolar Bom, vamos abrir aqui antes Esse baú aqui, ó Baú de ouro, eu tô com uma gripe danada, cara Ouro mais Servos mais Espírito de fogo Gangue de goblins, boa Tô querendo upar ela pro máximo E a última carta Corredor também muito boa Beleza, galera Então vamos lá Vamos partir aí Pro evento E jogar ele Que eu quero só ver o que vai rolar Então vamos lá Partiu E aí, é isso daí, cara Essa é a tela Eu já cliquei pra entrar no evento, né Então agora, na hora do deck, eu parei E falei, vou gravar Vou gravar essa zoeira Antes de jogar normal Então vamos lá Se estiver buscando uma inspiração Toque aqui Para ver as sugestões aleatórias Eu não quero nem ver o deck Que eles vão me sugerir Mas vamos lá Vou clicar aqui O deck cair Eu vou jogar E vai ser 10 gemas Jogada no lixo Certeza Bom, vamos lá Então vamos lá Partiu 1, 2, 3 e... Já Mano do céu Olha esse deck, irmão Olha esse deck, irmão Olha esse deck, mano Cara Eu tenho uma possibilidade de combo Que é Lava round E cemitério Só Defesa Eu tenho a... A... A torre de bombas E aí só feitiços E a lápide Mano Eu não quero nem ver Vai dar merda Eu não quero nem ver O que vai rolar, cara Mas vamos lá Vamos jogar assim, então E vamos lá Partiu Brincar aqui um pouquinho Nesse desafio Da bola de fogo Então vamos lá Partiu, hein Vamos lá Achando o adversário aí, ó É o Derneweante De Eko Meu Deus do céu Isso aí é louco Vamos começar aqui basicão, né Com a lápide E vamos ver o que vai dar, né O meu com principal E não tem jeito É o lava round Com o cemitério Então Vamos lá Vamos ver o que vai rolar aqui E vamos ver Meu Deus Eu não quero nem ver, cara Eu não quero nem ver O que vai acontecer Não quero nem ver, mano Vamos lá Já vou botar ali, ó E vamos ver o que vai rolar, né Vamos ver o que vai rolar Travar ali Pra ver o que vai rolar ali Ai, caraca Agora ferrou Porque agora Tem a minha bruxa sombria Tem a minha bruxa sombria ali, mano Cê é louco, moleque É Complicou Sabe por quê? Porque eles tem Ele tem valquíria Que atrapalha meu cemitério Ele tem ali A bandida Ele tem Mano, ele tem tudo Ele tem bruxa sombria Cara Me ferrei Me ferrei Não vou conseguir fazer nada, mano Nossa Olha essa minha torre, mano Puta que pariu, mano Cara Foi mal, mano Foi mal É Meu Deus Vai complicar, galera Vai complicar Eu não sei como eu vou fazer Pra poder me defender aqui, viu, mano Que loucura, mano Que loucura É Vamos lá, vai Nossa Golem, mano Golem, golem Ele tem golem, mano Cê é louco, mano Cê é louco Bom Eu vou tentar três coroas De alguma forma Não sei nem se vai dar Mas Vou tentar Vou ignorar Vou ignorar Não adianta Não adianta Dá, agora adianta Agora adianta Agora adianta Agora adianta Agora adianta Pelo menos levar uma coroa, né, mano Pelo menos levar uma, né, mano Pelo menos levar uma Nossa, mano Eu vou tomar pau ali Eu vou tomar pau ali Vamos colocar aqui Pra poder segurar Essa porcaria desse Nossa, mano Nossa, mano Cê é louco Não dá Não dá Levamos uma coroa Levamos uma coroa, mano De zero não vai ser De zero não vai ser Sai Meu Deus Meu Mano Impossível, galera Impossível ganhar com esse deck Vamos fazer o seguinte Agora eu vou voltar E vou gerar outro deck E a gente vai jogar outra partida Esse deck realmente 1x0 Pra máquina Vamos lá Um outro deck 1, 2, 3 e Foi Beleza Beleza Esse aí já melhorou, galera Esse aqui já melhorou Já gostei Já gostei Já achei que dá pra fazer Boa jogada, galera Então vamos lá Vamos jogar aí com esse novo deck Que agora acho que vai dar Um pouco melhor Agora pelo menos eu tenho tropa, né, mano Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu tô com gripe Eu tô com gripe Eu tô com gripe Vamos lá Vamos ver o que vai dar pra fazer aqui Vamos lá Chegou os espíritos Tá Tá Acho que eu nem vou precisar gastar nada aqui As arqueiras vão dar conta Beleza Beleza Peca, peca, peca aqui atrás E vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá, mano Vamos lá Que agora o bicho vai pegar, irmão Agora eu vou descontar minha raiva Que eu passei Jesus Ciruga, ciruga, ciruga Ciruga Nossa, agora eu quero ver Agora eu quero ver o que ele vai fazer Agora eu quero ver o que ele vai fazer Espírito de fogo Nossa Acredite, maluco, moleque Agora vai cair as duas torres, mano Agora vai cair as duas torres, moleque Já vou direto pra primeira ali, ó Vai, derruba, derruba Boa Boa, moleque Boa, mano Boa, pecona Boa, pecona Vai, dá uma Dá uma Dá uma Boa Mais uma Não, não Aí é demais Aí é demais, né, rapaziada Bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora eu tô com uma vantagem, galera Porque eu tô com três mosqueteiras Ele não sabe que eu tenho três mosqueteiras E eu posso colocar lá em cima Então Vamos derrubar aquela torre Vamos ver se ele vai ter como defender Já era, moleque Já era essa torre, irmão Já era essa torre, irmão Boa, boa, boa Vamos lá Vamos colocar arqueira aqui, mano Cê é louco A torre A torre não resistiu A minha Eita, porra Agora ferrou Agora ferrou, galera Mata essa valquina logo Pelo amor de Deus Nossa, mano Agora ferrou Agora ferrou Agora ferrou Vamos, vamos, vamos Não vou nem mexer Beleza, vamos lá Vamos botar pressão no bagulho Vamos botar pressão no bagulho Vamos lá Vamos lá Vamos pra cima, irmãos Vamos Vamos, vamos, vamos 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 lá Vamos lá Vamos lá Na hora certa A gente vai pra cima É, acho que a gente vai acabar segurando essa daqui Pra poder não vacilar, né, moleque Ah Eu ia colocar três mãos que eu ia ter lá em cima, mano Mas boa Deu bom Deu bom, galera Deu bom É isso aí Conseguimos uma vitória Cara, mano Show de bola Show de bola É, pelo menos eu não passei tanto nervoso nessa aqui, né, galera Bom Vamos lá Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte É Vamos aí jogar mais uma Será que dá tempo de jogar mais uma? Vamos mais uma Vamos mais uma Vamos jogar mais uma Um outro deck maluco aqui E partiu Um, dois, três E foi Outro deck maluco Dois magos Valkyria Mosqueteira Então vamos lá Sem mais delongas Vamos pra última partida E vamos que vamos Vamos ver se eu vou passar nervoso Se eu vou passar É, é É, alegria Nailton S do Clash Clan Será que é brasileiro, mano? Se for brasileiro Salve aí pro clã Clash Clan Ó, eu tô com o Clone Que é muito Troll Eu tô com o O Tornado Que é muito Troll também E vamos ver o que vai dar aqui, né Vamos lá Vamos ver o que vai dar Bola de fogo em tudo Aqui ele deu Beleza Uma porrada Uma porrada Boa Uma, duas Mano, que isso Deu bom Deu bom Deu bom Tá bom Tá bom Vamos lá Valkyria Valkyria na frente ali Pra poder segurar Na hora que eu colocar Seria lindo clonar tudo, hein, mano Clonar tudo Ia ser lindo, moleque Sai Volta pra cá Olha a minha mosqueteira Batendo lá em cima, mano Olha a minha mosqueteira Batendo lá em cima Vai derrubar Vai derrubar Ah Quase, irmão Quase 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu preciso do meu Do meu Do meu mago Do meu mago Do meu mago Boa Boa Ai, caraca Tá Precisamos aí Urgentemente Do tempo extra E não vou fazer nada Não vou defender ali, não Vamos deixar bater Da mesma forma Que ele deixou bater ali Tá E eu não vou mais Por aquele canto, não Agora eu vou Aqui direto Valkyria aqui Mago de gelos Toma bola de fogo lá Pra derrubar já Ai Meu Deus Meu Deus É, ele levou Ele levou Ele levou Vamos botar aqui atrás Vamos botar aqui atrás Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Ali clonar tudo Seria o ideal Seria o ideal Nossa Derrubamos tudo ali Moleque Vamos derrubar ali Com a bola de fogo Pra garantir Porque o negócio Não ia ficar muito bom Se a gente ficasse Fechando o pulso Pro final Vamos lá Vamos lá Vamos 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 Boa Beleza Defendemos ali E vamos aqui atacar Bola de fogo Ali em cima De tudo Bom Beleza Vai Vai Mago Agora 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 Pra vencer Vamos Mais uma Boa Boa Muito bem Vou mandar até um joinha Pra ele Boa Joinha Pra ele É isso aí Conseguimos a vitória 2x1 Perdi a primeira Mas ganhei as duas seguidas Agora Nesse estilo de jogo Aí Com o Clash Royale Escolhendo as cartas Pra mim Galera É o seguinte Eu vou fazer Ah Vou coletar aqui Minha bola de fogo E é o seguinte Eu vou trazer pra vocês Mais um vídeo Mais tarde Se eu ganhar Isso aqui Eu trago o vídeo Mostrando o que eu ganhei E com mais um vídeo Pra vocês Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse primeiro vídeo Zoeira do dia E é isso daí Ganhamos duas Perdemos uma Bom dia pra você É nóis Um abraço Fui E hoje Nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...